A minha viola sadona A minha viola sadona Não tem medo de ninguém A minha viola sadona Ela tem alma e coração É boa que já faz mar Alegra o meu sertão Vai buscar dentro dos nens As aves que lá estão A minha viola sadona Ela tem alma e coração A minha viola sadona É boa mesmo de verdade Quando tô eu longe dela Fico cheia de saudade Ela é tão inocentinha Que não sabe ter mardade A minha viola sadona É boa mesmo de verdade A minha viola sadona A minha viola sadona É do sertão de Pento Com ela pedindo assim Ao véio cantador baldô Vem vindo com o laço de fita Deixando todo o povo maluco A minha viola sadona A minha viola sadona A minha viola sadona Obrigado.